Vamos voltar para lá, na pessoa que é fogo, não vamos dizer que é você então o fogo, porque às vezes olhar para o espelho pesa, é difícil, não é fácil olhar para o espelho, mas pense em alguém que seja fogo que você conhece, pessoa muito agitada, agitada, o que que eu faço com essa pessoa, aí lembra das duas leis aqui, a lei de geração e a lei de contenção, eu vou precisar potencializar o fogo ou eu vou fazer algo para diminuir o fogo, para harmonizar o meu cliente, qual é a pergunta, tic tac, tic tac, pensa aí, dá um segundinho para vocês pensarem, pensa, a pessoa é muito agitada, muito agitada, se eu colocar mais madeira, eu vou potencializar o fogo, a pessoa vai ficar mais agitada ainda, ah, então madeira eu não posso colocar, porque madeira potencializa o fogo, ela vai ficar mais agitada ainda, o que que eu preciso fazer, eu preciso diminuir o fogo, diminuir o fogo, o que que eu vou fazer, lembra da lei de contenção, o que contém o fogo, o que apaga o fogo, a água, a água apaga o fogo, a água, estamos na lei de contenção, a água apaga o fogo, ah, lembra das letrinhas aqui, em vermelho, na água, qual é o elemento da água, qual é o órgão e a víscera da água, a água é rim e bexiga, ah, entendi, quer dizer que eu preciso potencializar o rim e a bexiga para apagar o fogo, é isso, está vendo o diferencial, você vai ter esse diferencial com os seus clientes.